Boa tarde a todos! Estamos em tempo real no Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná, realizando ensaios em resistência à compressão do bloco 1419x29 de função estrutural da cerâmica Jucimeira do Mato Grosso. A CIDADE NO BRASIL Ensaio finalizado! E temos o resultado de 593,5 kN e 14,5 MPa. Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná, fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica vermelha.